Quando a gente faz amor Seu sorriso fica muito mais bonito Quando a gente faz amor Nossos sonhos vão além do infinito Quando a gente faz amor Eu e você mergulhamos no prazer Só quando a gente faz amor Felicidade se resume Eu e você A gente se agarra, se abraça, se amassa O tempo passa e a gente vem ver Eu sempre me dou, me entrego de graça Vivendo maravilha só eu e você A gente se agarra, se abraça, se amassa O tempo passa e a gente vem ver Eu sempre me dou, me entrego de graça Vivendo maravilha só eu e você Só eu e você Quando a gente faz amor A minha boca sempre encontra com a sua Quando a gente faz amor É como a noite quando encontra com a lua Quando a gente faz amor É só paixão, muito carinho e prazer Só quando a gente faz amor Felicidade se resume Felicidade se resume Eu sempre me dou, me entrego de graça Vivendo maravilha só eu e você Só eu e você Só eu e você A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor